Por que é que hoje a periferia está se alimentando desses ritmos? Porque a MPB dos anos 70, 80, ao invés de ir lá na periferia colocar um alimento bom pra eles, de graça, com essas leis que existem aí de emendas, eles faziam o que? Show no Credit Card House, City Bank House, segunda-feira a 300 reais, aonde o batalhador, o lutador não conseguia ir. Então o público recebeu e se alimentou daquilo que chegou lá, o que? O funk. Eu não sou a favor do funk, droga, apologia, xinga a mulher, não, esse contexto não. Mas a batida do funk é top, é a MPB atual, queira que ele engolir ou não queira atual. Os caras falam, pô, o cara fazia o programa de emoções na RCP lá na 99,7, fazia a melodia, a orquê, a Kate Sweat, ajudou a produzir o Black Total, o Dinamite, agora tá no, desculpa a expressão, bate bundinha, irmãozão, vou falar uma coisa pra você, só quem sabe quando falto o Danone da minha geladeira sou eu. É, teve um... Teve um...